Ah, é mesmo. Tem que pegar as fornalhas. Eu não tava lembrando disso. Cadê as fornalhas? Fornalhas... Ah, caramba! Eu não acredito! Não, cadê meus... Aqui... É... Vamos pegar aqui, né? Que eu tô precisando. Cooper Eingot. Isso. Acho que eu tô inventário cheio. Isso. Cabe ainda. Vamos voltar pro abrigo, que ainda tá começando. Ah, não vou precisar de... Vou precisar de Crash in Table. Vou fazer uma automática. Vê se dá pra pegar? Não dá pra pegar. Droga. Olá, pessoal do YouTube. Beleza? Aqui é o Mory que eu trouxe vocês. Mais um vídeo. Estamos aqui com... Estamos aqui com o terceiro episódio da nossa série de survival. E dessa vez eu queria mostrar pra vocês o hub que eu tive que tirar, né? Porque tava dando defeito. E eu adicionei esse mod aqui, que tá muito legal, porque agora ele atualizou pra versão 1.7. Como eu disse no primeiro episódio, eu sempre vou tá... Eu sempre não. Quando sair mod bom pra essa versão 1.7.2, eu vou adicionar. Hoje, gente, eu achei, eu tava andando por ali... E bem por ali mesmo. Aí, véi, tem um esqueleto ali. E eu encontrei a ovelha preta, a nossa ovelha bigorna. Só que a gente... Eu tava pensando que pra capturar ela... Tem um mod aqui que dá pra pegar ela. É... Eu não queria trazer ela com trigo, porque vai dar muito trabalho. Eu nem sei mais onde foi parar esse trigo. Mas tem um mod aqui que pode ajudar a gente a pegar. é o mod da pokebola, que é tipo, você joga pokebola, não é mod com pokémon, ai meu deus, não é mod com pokémon, mas é, ai meu deus, é com flecha de fogo, vou entrar aqui, não é mod de pokémon, é tipo uma pokebola, tipo uma safarinet, não sei se vocês já viram o mod da safarinet, porque isso acontece quando, né, eu acho que isso tá, não sei, nem sei o que vou falar mais, mas é tipo a safarinet, você joga, captura o bicho que você quer e depois você pode trazer ele de volta, fica bem mais fácil que trazer ele com, ah tá, tá pegando fogo agora, vamos ver quem pega fogo, com trigo, então, ah não véi, ah tá, então a gente vai craftar essa pokebola, meu deus, então eu vou craftar essa pokebola, mas quando eu tiver os itens, outra coisa que eu queria falar, ah véi, vinte e quatro ferro aqui, eu vou tá mostrando um videozinho aí pra vocês, daqui a pouco, depois que eu matar esse esqueleto que já tá me dando raiva, ah, otário véi, vou pegar essas flechas de fogo tudo, ah, 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 morri, isso, lindo desse, droga véi, esse esqueleto fica, aê, morreu, tive minha vingança, opa, fogo minha casa não, rapaz, e, aí, onde é que eu tava mesmo, ah, eu vou mostrar um video aqui pra vocês, de eu minerando pra encontrar esses vinte e quatro ferro que ainda falta assar, porque, olha aqui gente, eu cavei isso tudo aqui, pra finalmente, ali no final, é, carvão aqui, é, carvão aqui, eu tô precisando de carvão, né, porque, cês sabem como é que é, porque eu tô precisando de muito carvão, porque gente, não tem carvão, é impossível achar carvão nesse mapa, e, olha só, eu tava minerando, e finalmente quando eu cheguei aqui, eu vi um rastro de ferro, e quando eu entrei, véi, eu fiquei abismado, tanto de ferro, e tem muito, tem muito mais ainda, a gente cava aqui, é como se fosse infinito, e, eu já tô ouvindo, eu acho que tem danzinho aqui perto, e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também nesse video, ah, tá, peraí, rapidão, o video de eu minerando aqui os ferros, né, rapidinho aqui vai passar, eu minerando aqui, e quando eu achei isso, e, eu queria mostrar também a minha casa, eu usei os mármores pra fazer esses tijolos, e, é aqui a frente também, ó, tá bonitinho, ainda tá em construção, né, mas tá bonito, as abóboras também que eu encontrei no segundo episódio, tá aqui também, e essas plantinhas, tá linda a minha casinha, bom, mas agora, eu vou procurar a pokebola, eu vou pegar os, eu vou assar esses ferros, e, pegar os recursos pra fazermos a, fazermos, fazermos a pokebola, e procurar redstone, porque pra fazer ela, aqui ó, pokeball, pra fazer a pokebola, a gente, opa, fazer a pokebola, é, aí, fazer a pokebola, a gente vai precisar de redstone, carvão, ferro, e botão, fazer a pokebola, e, ah, é, também aqui as armaduras, que eu estive pegando com cooper e tim, tem mais ali no meu baú, e essa plantinha, não sei se eu falei, mas quando eu tava indo procurar a bigorna e tal, eu achei ela, e peguei com a tesoura, que eu fui muito burro, quando tava com falta de ferro, eu só tinha três ferros, e acabei gastando usando uma tesoura, sendo que tem como fazer, sendo que tem como fazer ela com tim, aí, por sorte, tava andando com a tesoura, e eu consegui tirar essa malobel e brush, e colocar aqui, aqui é tipo, a plantação, né, eu acho que eu tenho pó de osso aqui, pra demonstrar como é que é a frutinha, eu vou pegar aqui, pó de osso, pó de osso, aqui, vamos usar, nessa plantinha, não sei se pega, é, pega sim, isso, cresceu, mas tá demorando, hein, pra criar frutos, aí, aqui, ele vai dar duas mudas, e eu vou pegar essa daqui, e plantar de novo, bom que já vai aumentando a nossa produção, e, cadê as outras, eu não peguei mais, bom, eu vou mostrar a frutinha delas aqui, só pra vocês terem a noção, que parece uma, esfera do dragão, uma, é malobel, é isso mesmo, olha aqui, parece uma esfera do dragão, bom, gente, então, larga de enrolação, né, porque agora a gente precisa fazer a pokebola, pra resgatar a bigorna, de lá, dos polos, do, de outro lado, lá, do meu mundo, então, daqui a pouquinho eu volto, daqui a pouquinho eu volto, então, gente, eu lembrei que, infelizmente, nós só temos redstone aqui, por perto, porque eu ainda quero fazer essa pokebola no episódio de hoje, capturar a bigorna no episódio de hoje, e acabar com a saga, eu vou parar de conversar, coisas paralelas, aleatórias, e, eu quero pegar a redstone, só que eu lembrei que só tem aqui, mas tá de manhã, eu acho que não vai nascer mob, contanto que eu não perturbe, e ali tem uma dungeon, depois a gente vai entrar, que a entrada pela dungeon é ali, por enquanto, eu já fiz a minha picareta, os outros ferros estão lá assando, e, por enquanto, eu só vou pegar, eu só vou, ah, tinha que tinha ferro logo, ótimo, e, por enquanto, só vou pegar redstone aqui mesmo, mais rápido, que eu lembro que eu, ok, eu morri aqui, ó, a hora que eu fui morto por esqueleto, aqui tem redstone, precisamos de três, e, eu acho que um minério já dá três, aí eu, quatro, beleza, eu vou pegar uma redstone aqui, né, quem sabe a gente faz mais pokebolas, com tanto de iron que a gente tem, ai meu deus, tem aranha, ah, mas também, ih, não tem mais armas, ah, tem um espadinho, eu vou pegar todas as redstone que estão aqui, será que o depósito é enorme, que nem um de ferro, ah, e uma dungeon, meu deus, e, nós vamos explorar essa dungeon na próxima saga, depois capturamos a bigorna, ela vive feliz para sempre conosco, conosco, e, ai, meu deus, magnésio, magnésio, será que deu pra pegar pecado de ferro? Isso deu pra pegar, isso deu pra pegar um também, e vamos sair daqui logo, só faltou mais uma redstone, pronto, já temos 58 redstone, vou quebrar essa cova aqui também, isso, túmulo aliás, e, não, é cova, ah, sei lá, e agora vamos ter que sair daqui, pronto, aí tem ferro, depois eu pego, não tô precisando de ferro por enquanto, né, ai meu deus, ele é cooper, ah, não vou pegar esse também, não, depois a gente volta aqui, agora, galera, vamos ter que fazer a nossa pokebola, já volto, pronto, já temos o nosso carvão, lindo, maravilhoso, ah, não, droga, pera aí, já temos, é, pronto, pera aí, vamos fazer o nosso botão, isso, já temos o botão, temos o carvão, temos a redstone, e agora, o botão, pera aí, tem alguma coisa errada, pera aí, pera aí, que eu vou descobrir o que tem de errado, é isso, não, não é, já volto, gente, então, gente, é, descobri como é que faz a pokebola, que eu sou muito noob e ainda tenho que ficar olhando, é assim que faz, então a gente já tem nossa pokebola, agora vamos atrás da nossa bigorna, vou acelerar o vídeo, ah, não, pera, melhor não, tá de noite, né, tá ficando de noite, vamos dormir, porque enfrentar essas florestas, parece zumbi de tudo quanto é canto, cai zumbi de árvore, vem zumbi aerobrine, vem zumbi de tudo quanto é canto dos infernos, então vamos dormir, estamos pronto para a nossa expedição, com a nossa pokebola na mão, até rimou então, vamos lá, eu acho que ela tá lá pra farm de ovelhas, né, que eu marquei, e é pela mesa, vamos acelerar o vídeo, pode ficar, Tchau, tchau. O que é isso? Ó, mais aquele magané, sei lá, aquela redstone rosa, é isso? Não, não é não. É, vou pegar mais um pouquinho aqui de mármore. Ah, nem precisa de mármore lá. Tá cheio de mármore nesses mundos. Vamos continuar a nossa expedição. Já rodei a primeira parte da farm e não encontrei nenhuma ovelha preta, que eu não sei cadê. Vamos continuar. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Árvore da Sakura, meu Deus! Não, é, gente, eu sei o que significa Sakura, tá? Botando cereja de acordo com o Naruto, né? Vou pegar essa árvore. E quem sabe não caiu a muda, eu replanto lá na frente do lado de casa. Vamos jogar alguma coisa fora. Folha de pinheira? Folha de pinheira? Folha de pinheira? Vou jogar isso fora. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Que, galera, então encontrei depois de tanto tempo a nossa ovelha abrigada. Não mata ela! Morri. Ah, que ódio! Não. Meu Deus, vou ter que voltar pra lá. Já volto, gente. Então, gente, eu dormi aqui rapidinho e já vou voltar lá. Só vou matar esses zumbis. Zumbis. Mais carne podre. Ah, e outra coisa que eu queria falar também. Que nós temos cantos sem comida. Só temos carne podre. Ah, e falar nisso, eu consegui a Sakura a Sakura. Vou plantar ela aqui. Esses pinheiros também fui eu que plantei. Vou plantar a árvore de Sakura aqui. Viva, Sakura! Agora vamos pegar a nossa ovelha. Gente, eu estava nas minhas explorações e olha o que eu achei. Batata assada e ovos. Oh, meu Deus. Isso é muito bom. Batata assada é raro, hein? Só tropa de zumbi. Vamos continuarmos. Continuarmos. Tá aqui! A nossa tão esperada ovelha bigorna. Bom, espero que não venha nada atrapalhar. Quebrar aqui meu... Ei, não foge! Você é preta? É preto mesmo? Parece não ser cinza. Ali tem uma ovelha branca. E, velho, não sei como é que eu encontrei. Ela estava aqui tão perto do Waypoint. Eu não encontrei. Bom, tá ali. Vamos pegar ela. Um, dois, três e pá! Pegamos ela! Então, vocês entenderam como é que funciona a Pokébola, né? Agora nós precisamos fazer uma corda e o vídeo em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo! Fui! 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 E aí